Sejam todos bem-vindos. É com satisfação que a Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, traz a quarta conferência de integração tecnológica da Unisul com o tema Inovação Tecnológica, a ser proferida pelo cientista Dr. Kumar Krishn, pesquisador que há 53 anos dedica suas pesquisas e trabalho de engenharia à NASA, resultando em vários movimentos e em mais de 170 trabalhos técnicos, apresentações e relatórios. Colaboram com este evento a Universidade do Sul de Santa Catarina e até o Tech Solutions, que são os organizadores da vinda do professor ao país, com o apoio da DVB Santa Catarina e da Associação Catarinense de Tecnologia, a CATE. Nessa iniciativa que envolve importantes segmentos para a promoção da inovação tecnológica no Estado, que são eles o mercado, a indústria, a universidade e a sociedade. Para compor a mesa de honra, convidamos o professor Maurício Luiz Herte, magnífico reitor da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, e também o professor Hércules Nunes de Araújo, e também o professor Hércules Nunes de Araújo, de graduação, extensão e inovação da Unisul. Recebemos da mesa também o professor Zacaria Alexandre Nassar, diretor do campus universitário da Grande Florianópolis. Convidamos também a professora Ana Paula Reusen Pacheco, diretora do campus universitário Unisul Virtual. Chamamos agora a professora Vera Regiane Niedersberg-Schumacher, coordenadora dos cursos de Sistema de Informação e de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Unisul. Convidamos também a professora Simone Keller-Füchter, professora do curso de Sistemas de Informação. Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a presença do senhor César Schaus, diretor de Tecnologia e Informação da Teltec Solutions, e do senhor Rafael Corrêa, Executivo de Contas da Teltec Solutions. Registramos e agradecemos a presença das demais autoridades acadêmicas e, sobretudo, a presença dos acadêmicos da Unidade Universitária da Pedra Branca, bem como da Unidade de Bimussi e do Campus Universitário de Tubarão. Sem esquecer os que nos acompanham através do streaming de vídeo no canal da Unisul Virtual no YouTube. Para a abertura dos trabalhos e boas-vindas ao conferencista desta noite, convidamos para o uso da palavra o professor reitor Mauri Luiz Herte. Boa noite. Queria cumprimentar com muita alegria, inicialmente, o nosso palestrante, o professor Dr. Kumar. Vocês podem perceber que ele tem o tempo de serviço na NASA, a idade da nossa universidade, exatamente 53 anos de idade. Toda a experiência acumulada por ele, e que hoje nós vamos ter a alegria aqui de ter socializado essa experiência aqui conosco. Cumprimento o professor Erques, nosso pró-reitor de ensino, pesquisa, pós-graduação, extensão e inovação. O professor Ana Paula Reusen, diretora do nosso Campus Unisul Virtual. O professor Ana Sarr, diretor do Campus Grande Foranópolis. A professora Vera Schumacher, nossa coordenadora, professora. A professora Simone Fichter, nossa professora, professora. Vou cumprimentar também o César e o Rafael, da Teltec Solutions. Todos os nossos coordenadores, gestores, professores, gerentes, especialmente os nossos estudantes, presentes aqui nesta sala, também presentes no auditório, aqui da Pedra Branca, presentes no auditório da unidade Dibmus, em outra sala da Dibmus, nos acompanhando também pelo YouTube, para vocês terem uma dimensão da inovação tecnológica. Na Idade Média, isso que nós estamos fazendo hoje foi motivo de milagre. Foi motivo de milagre. Estar em mais lugares ao mesmo tempo. Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa, um dos milagres atribuídos a ele, é que uns diziam que ele estava em Lisboa, em Portugal, outros em Pádua, na Itália. Aí eles concluíram, ele está nos dois lugares ao mesmo tempo. Hoje, graças à tecnologia, estamos em vários lugares ao mesmo tempo, e não é mais milagre. Hoje é uma normalidade das nossas vidas. E esse é um pouco o sentido também desse evento aqui hoje, quando nós temos uma transformação muito grande. e tem uma frase que já tem algumas centenas de anos, do Alexis de Tocqueville, que estuda ciência política e conhece bem. Ele diz o seguinte, quando o passado não ilumina o futuro, o espírito vive em trevas. Quando o passado não ilumina o futuro, o espírito vive em trevas. Eu pergunto para vocês. O tamanho da revolução que está acontecendo no mundo hoje. Até que ponto o passado ainda ilumina o futuro? Até que ponto o passado deixa de iluminar o futuro? E aí vocês vão ter sempre aqui, nesta pessoa, um defensor das teorias do passado. Porque jamais nós conseguiremos criar raízes e futuro sem olhar para o passado. Mas o tempo atual exige um profundo olhar sobre o nosso futuro. E aí vem uma palavra, vem uma palavra, está presente na apresentação, na palestra de hoje, que é, eu diria, não é nem mais imprescindível, que é obrigatória para todos nós, enquanto pessoas, enquanto organizações. Rafael e César. Inovação. E inovação. Uma das poucas certezas que nós temos, uma das poucas certezas, é que nós vivemos numa grande incerteza. ou é a forma mais qualificada, mais competente para nós reduzirmos as incertezas? O conhecimento. Porque sem conhecimento, as nossas ações viram atos de fé. Viram intuição. Então, eu agradeço profundamente a cada um, a cada uma de vocês, presentes aqui e nos outros ambientes, porque vieram exatamente atrás. E essa atitude, ela é intrínseca à inovação, à da busca, à da resolução de problemas, à da busca do conhecimento, para que nós possamos ter raízes, para que nós possamos ultrapassar as incertezas. E vocês têm, hoje aqui, a professora Simone vibrava antes, com a presença do doutor Kumar aqui em nosso meio, que é um sonho, ter ele presente aqui em nosso meio, nós vamos ter uma pessoa que vai partilhar a sua experiência, a sua vida, de um modo tão humilde, e tão vibrante, e tão profundo. E por isso, eu agradeço por ter aceito o convite de estar aqui no meio de nós, da mesma forma que eu agradeço a presença de cada uma de vocês. Então, bem-vindos a esse nosso evento, uma boa noite e uma boa estada aqui, uma boa partilha, uma boa socialização dessa rica experiência que nós teremos aqui hoje. Graças a todos e todas. Obrigado por suas palavras, Reitor Mauri. E, neste momento, convidamos as autoridades que compõem a mesa a ocuparem seus assentos junto ao público, a fim de que melhor aproveitem a exposição do Dr. Kumar Christian, que permanecerá à frente deste recinto. Dr. Kumar, you may remain at the table, please. You may remain seated at the table. Passaremos a leitura do currículo resumido do Dr. Kumar Christian. I'm going to read your short bio. O pesquisador ocupou posições estratégicas em programas avançados de observação da Terra, sistemas experimentais, rastreamento e comunicações, suporte a missões, novas iniciativas e tecnologias de pesquisa e desenvolvimento, criando parcerias com universidades, indústrias e agências governamentais. O cientista é membro do Instituto de Engenharia Eletrônica e Telecomunicações e associado do Instituto da Aeronáutica e Astronáutica. O Dr. Christian é PhD em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela Universidade Estadual do Câncer. Soma 53 anos de serviços dedicados à NASA, completados em janeiro de 2018. Seus esforços de pesquisa e engenharia foram realizados em vários experimentos e em publicações de mais de 170 trabalhos técnicos, apresentações e relatórios, 60 dos quais foram publicados em livros e revistas técnicas. O pesquisador vem de uma pequena aldeia na Cachimira, na Índia. Saiu de casa quando ainda cursava escola básica para trabalhar em projetos para o desenvolvimento de um sistema de hipertermia para o tratamento do câncer. Conceitos originais sobre censureamento remoto, sistemas de saúde, sistemas de sensores, sistemas de comunicação e rastreamento, tecnologias de suporte a missões e tecnologias de automação robótica. Para proferir a conferência como tema a inovação tecnológica, passamos a palavra ao cientista Dr. Kumar Christian. Lembramos a todos que nos acompanham virtual e presencialmente que ao final da exposição teremos tempo para perguntas que deverão ser realizadas por escrito por aqueles que estão nos auditórios como também pelos que nos assistem através do YouTube enviando por escrito suas questões para o e-mail eventovirtualtudojunto arroba unisul.br ou pelo bate-papo Dr. Kumar, nós estamos honrados e felizes de estar aqui conosco. O pão é seu, por favor. Bem-vindos a unisul. Este é um sonho que veio para mim. A realização de um sonho como estou no meio da noite sonhando que estou no Brasil e que estou em uma universidade que eu amo porque é tão limpo que eu estou no meio da noite sonhando estando aqui nesse lugar nessa universidade estou adorando a experiência é um lugar muito limpo estou muito feliz. para todos vocês eu me sinto muito bem porque vocês têm um trabalho muito mais difícil do que eu tenho porque vocês estão ouvindo e eu posso falar tranquilamente algumas coisas que eu gostaria de mencionar e vou prosseguir em seguida eu estou aqui por conta própria e não estou representando a NASA mostra o meu amor por vocês a outra coisa que eu gostaria de dizer eu deixei a minha casa depois da minha 10ª grade chamada matriculação 10ª grade 1-0 grade 10ª grade it's also known as matriculação depois da 10ª grade so after I left I have been on this journey all these years what is the name of the journey knowledge journey e desde então eu tenho estado nessa jornada a jornada do conhecimento I won't even tell you how old I am não vou dizer qual é a minha idade but I have been doing research for 54 years actually one more year before because 50 one year before came to America I was doing research at Calcutta University my friends we are going to cover 53 years in less than 40 minutes shall we get started so imagine we are on this knowledge journey and let us see a few stops you know obviously 53 years is a long time 53 anos é um longo período what I found out in my life is reality creates stories reality is that I am in Brazil at UNI USUL right how do you pronounce it UNISUL very good UNISUL UNISUL I am here at UNISUL that itself is a big story one day I will write about it and rest of it will follow go vamos prosseguir what I found on this knowledge journey one thing I want to leave with you the more I knew the less I knew why I knew is the top of the iceberg porque tudo o que eu conheço é apenas o topo do iceberg a ponta do iceberg and the bottom is so big as profundezas são infinitas so I draw my inspiration from Einstein he said mysterious is the source of all true art and science mysterious isn't it a mystery I am here I am a small coming from a small village in a small part of world known as Kashmir and there too on the foothill and here I am mystery right mysterious mysterious always try to go beyond your senses eu trago a minha inspiração de Einstein e e que o mistério é a fonte de toda verdadeira arte e ciência e não é o mistério que eu estou aqui saindo da pequena vila de Kashmir na Índia estando agora aqui a vocês the beauty is this essa é a the more knowledge you have the more power you have who am I quem sou eu I got a great job at NASA eu fiz um grande eu fiz um grande trabalho na NASA and I never applied for any job eu nunca me candidatei a nenhum outro trabalho Kansas State University they made me assistant professor with tenure track na universidade Kansas eles me fizeram como professor then called me and said we have a job for you the highest we can give you staff engineer staff scientist então ligaram pra ele e disseram eu tenho um trabalho pra você você vai se tornar um cientista em 1976 eles me disseram venha nós precisamos você na NASA students if there is one thing today you learn from me knowledge is the true alunos se tem algo que podem aprender de mim é que o conhecimento é a verdadeira fonte do poder pense grande quando criança eu costumava imaginar como será que era na lua e é por isso que a imaginação é mais importante do que o conhecimento na minha opinião há muitos desafios fantásticos por exemplo nós temos 7 bilhões de pessoas na terra como alimentá-los como cuidar das suas necessidades é um grande desafio e a ciência e a tecnologia tem que resolver esse tipo de desafio e para mim por que que eu saí da minha casa do meu eu queria saber mais sobre o universo eu fui magnetizado quando eu estou sentado no meu escritório eu fico se eu seguir imaginando além 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 aonde termina esse universo e o que vem depois se chega lá nós estamos aqui na terra como surgiu aqui na terra é uma coisa fantástica a imaginação é através da imaginação que se conquista o conjunto aqui tem 53 anos da minha vida em 3 slides eu disse ao meu amigo que está traduzindo eu disse ao meu amigo que está fazendo a tradução eu vou passar esses 3 slides em menos de 15 segundos então nesse momento o que eu estou fazendo é pensar sobre que tecnologias podem nos levar até Marte e o que tecnologias são importantes eu tenho para fazer algumas planos para isso como você tem para example a realidade para Mars can você repeat a última exemplo como a que a realidade é a tecnologia como a a mission para eu tenho para mostrar a roadmap é não Então, o meu trabalho nesse momento é fazer a ponte entre o desenvolvimento de novas tecnologias e essa missão para a Marte. Por exemplo, como que a tecnologia da realidade aumentada pode ser implementada nessa missão, nesse desafio. A próxima tarefa frente é olhar ao redor de todo o mundo, que é um trabalho muito difícil, e descobrir que tipo de tecnologias são críticas, são fundamentais para a missão para a Marte. Isso é o que eu fiz continuamente durante toda a minha trajetória. Então, a outra coisa que eu fiz antes, antes disso, é chamada transferência de tecnologia. O que isso significa é, vamos ver quais tecnologias nós estamos desenvolvendo para o espaço. Como é possível trazer esse tipo de tecnologia para o setor privado? Então, antes de eu desenvolver esse papel, eu participei de vários setores da NASA. Eu fiz tecnologias para o diretório de ciência, o diretório de engenharia, e também para o diretório de operações. E para as operações, para a operação das missões. Então, antes disso, eu estava na Lockheed Electronics Company, que é uma empresa de eletrônicos, por seis anos e meio, por seis anos e meio, observando a Lua a partir de aeronaves e espaços. Monitorando recursos, o tempo, e muitas outras coisas. Antes disso, eu estava desenvolvendo pesquisas na Universidade do Estado de Câncer. O momento que eu cheguei lá, eles disseram, nós temos um bom projeto para você, você descobre o que está na Lua da Terra. Nós temos uma tarefa para você, descubra o que tem lá na Lua a partir da Terra. A razão que isso foi dito é, algumas pessoas pensam que quando o astrônomo está na Lua, talvez seja um santo rápido e nunca vamos ver o astrônomo de novo. O motivo pelo qual eles me colocaram essa pergunta é porque temia-se que no momento que se aterrissasse na Lua, ele poderia desaparecer e nunca mais o veriam de novo. Que coisa maravilhosa! Então, a pesquisa que eu estava fazendo, até antes de vir à Universidade do Estado de Câncer, alguém disse, é esse professor Griffiths? Eles não poderiam me reconhecer! Guys, this is me 54 years ago, or something. Pessoal, antes, quando olhavam essa foto, perguntavam, esse é o professor Griffiths? Não me reconheceram nessa foto, mas esse sou eu há 54 anos atrás. Temos que acelerar um pouco. Então, o professor Griffiths, de Burringham University, em Calcutta, ele me fez fazer um transmissão que fará o sinal na Lua, e então você pode encontrar o sinal refletido de algum outro lugar. O professor Griffiths me ficou à frente de um projeto que seria enviar um sinal à Lua que seria refletido e iria para uma outra localidade na Terra. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito excitado, fiquei muito contente com isso, porque isso permitiria comunicação entre duas localidades diferentes na Terra. e ter a primazia de ter a Índia como referência nesse projeto. Então, estamos fazendo bem, agora, vamos ver o que começou. Ok, então, quando eu fiz esse experimento, obviamente, não temos tempo, mas eu posso te dizer, eu prediquei as propriedades da Lua, mas tudo foi metafísico, eu tive sorte. Como? A partir disso, eu pude predizer algumas propriedades da Lua, mas era uma metafísica, uma coisa muito intuitiva. Eu fiz alguns experimentos no laboratório. Obviamente, no laboratório, você não pode ver a Lua. Eu fiz alguns objetivos que deputaram o tipo de estrutura da Lua. Claro, no laboratório, não se pode ver a Lua. Então, o que eu fiz foi criar uma simulação, objetos que simulariam a superfície da Lua. Então, eu fiz algo diferente. Eu olhei para a questão da polarização. O que acontece com uma onda eletromagnética? Há algo que se chama polarização. O que significa que o vetor elétrico está nesse plano. Vocês estão... Então, o que eu fiz foi olhar esses diferentes materiais e estruturas no laboratório, e eu percebi que essa onda, o vetor elétrico, muda. Então, nesses experimentos do laboratório, eu percebi que essas ondas eletromagnéticas, elas estavam se refletindo, estavam sendo refletidas. A partir desse experimento, eu pude ter algum entendimento das propriedades desse objeto a partir do laboratório. Então, algo metafísico aconteceu. Na Califórnia, nós temos uma coletstone facility. Eu não sei como traduzir. Dois cientistas da Inglaterra, Evans e Pattengill. Evans e Pattengill. Dois cientistas, diferentes, certo? Eles estavam colocando esses sinales da Califórnia e recebendo os sinales da lua. Mas eles nunca olhavam a depolarização. Eu fiz. Desde os seus dados. E eu poderia facilmente predicar as propriedades da lua. Então, eles estavam enviando um sinal para a lua e refletindo até a Califórnia, mas eles não estavam olhando para essa questão da polarização. E eu fiz. E foi a partir daí que eu pude predicar algumas das propriedades da lua, da rocha lunar. Quão sortudo eu fui, porque eles me deram todos os dados da pesquisa. Era isso que eu fazia no teto da... Esse tipo de experimento que eu fazia no teto da universidade. Eu estava estudando esses alvos. Então, quando eu pude dar essas informações, essas predisões da lua, teve uma grande agitação na universidade. No meio, você tem uma cápsula. E esse sou eu, você não vai me reconhecer. Então, você sabe, eu ainda estou interessado na lua porque, quando o Dr. Schmidt lançou, ele recebeu essa lua lunar na sua atividade extravehicular. Essa lua lunar, nós ainda não entendemos muito sobre a lua lunar. Então, aqui na foto, você vê o astronauta Harrison Smith da parte de baixo do seu traje espacial com a poeira lunar. E isso me interessou muito, as propriedades dessa poeira lunar. Então, tinha ainda algum resíduo dessa poeira lunar no traje dele e eu fiquei interessado com aquilo e ele também... Na lua, não se tem ar. Então, falando de forma geral, essa poeira lunar está no chão. Entretanto, em Marte, há um pouco de ar. Voilá! Voilá! Tem vento. E a poeira, em Marte, ela é transportada pelo vento. Então, o meu trabalho é esse. Eu tenho que entender o que essa poeira do solo de Marte vai fazer, vai afetar em termos dos sistemas. É por isso que eu estou te mostrando esse slide. Você vê o que acontece com a imagem espacial? Estudiantes, vocês estão gostando? Não, eu vou te dizer, eu fiquei tão... Eu fiquei tão cansado com essa coisa toda que eu resolvi escrever a minha própria equação para descrever para descrever uma partícula de polêmica muito pequena em Marte. Olá! 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 Ninguém resolveu isso! Eu mostrei para muita gente ao redor do mundo todo. Eu tenho que manter vocês acordados. Finalmente, eu coloquei isso como um desafio para a NASA. Dois cientistas do Kennedy Space Center Eles resolveram simplificar a minha equação. Eles simplificaram e resolveram, ou seja, permanece não resolvida. Então, eu vou ter que acelerar um pouquinho aqui. Eu vou falar de um projeto que eu fiz atrás com o diretor. Um dos projetos era como determinar a superfície de umidade no solo a partir de satélites. Para que se possa produzir em determinadas áreas agriculturalmente. E, nesse processo, nós descobrimos como monitorar recursos hídricos. E, nesses dias, existem satélites de umidade no solo que depois de 30 anos passando. Então, a partir disso, nós desenvolvemos essa técnica de descobrir a superfície de umidade no solo a partir de satélites. Monitorando a superfície de umidade no solo a partir de satélites. Monitorando essas superfícies de umidade no solo a partir de satélites. Quão sorte quão sortudo se pode ser? Eu trabalhei nisso 30 anos atrás. Há vários projetos, mas outro é a hipertermia. Então, na hipotermia, eu acho que eu tenho um slide ou dois. Sim, eu faço. Então, eu vou defer. Mas, o que foi, foi, às vezes, se você acelerar o tumor no corpo, você desliza o tumor. Então, a minha ideia era se você acelerar um tumor no corpo, você pode afetá-lo, você pode diminui-lo. Eu vou te mostrar algumas slides nisso. Eu vou te mostrar alguns slides sobre isso. This is a list of several things that I did on the way that were used in different programs. Aqui tem uma lista de algumas das tarefas que eu fiz em vários programas diferentes. So, when you are lucky, I get a call from the office of George W. Bush, the governor of Texas. You are going to be on a committee. Então, eu fui muito sortudo. George W. Bush, que era o governador do Texas, me falou, você vai estar quando você trabalha duro, quando você está muito interessado em alguma coisa, portas se abrirão. eu não fazia ideia que tinha alguém pensando no meu trabalho, pensando em mim. Eu trabalhei nisso durante 11 anos, é um conselho de medicina do Texas. Ele foi aportado pelo governador Bush. o governador nominou. Então, o senado do Texas tem que votar. O senado do Texas? Sim, o Texas tem seu próprio senado. Sim, mas o que você disse depois, depois disso, o senado do Texas? Sim, o senado do Texas também o apontou. tem que ter um prêmio quando ele foi nominado. Então, após tudo isso, eu fui apontado para essa posição. Vamos falar agora sobre esse projeto da Universidade do Kansas. Ele falou, eu não sou nada demais, as minhas conseguiram coisas maiores do que eu. Mas eu tive muita sorte. Então, aqui está esse projeto de cáncer e você pode ver que muitas pessoas gostam. E deixe-me brevemente o descrever para vocês. esse projeto em relação ao tratamento do câncer foi muito bem sucedido. Deixa eu descrevê-lo rapidamente para vocês. Dr. o diretor central, me ligou me chamando para ir ao seu escritório. Eu sou somente um empregado júnior, um iniciante. ele disse, você vai fazer esse projeto. Você vai colocar calor nos tumores. então, eu estudi isso de repente. Você sabe, quando ele era o top control e ele se tornou o diretor do centro. Ele é muito bem conhecido. Nós temos uma construção em seu nome. Ele tinha um cargo muito importante na universidade. Ele não esperava ser contado e ele falou, nós vamos fazer esse projeto e você vai estar à frente dele. Então, eu pensei se passamos as rádio e fomos no câncer. Então, ele desenvolveu uma técnica à base de microondas para aquecer a região onde está o câncer e não prejudicar as áreas adjacentes. Então, nós fazemos essa máquina para tratá-los quatro maizos. E nós fizemos um teste a partir de ratos. Ratos que estavam com humor. O pai de hipertermia é o Dr. de Pinot Geovenela. Então, o pai de hipertermia é esse homem que vocês veem no slide aqui, o Dr. Bepino Giovenela. Ele gostava muito de mim. Então, ele tinha mais de três mil ratos de laboratório com vários tipos diferentes de câncer em estágios diferentes de desenvolvimento. Então, a partir desses experimentos, nós passamos a desenvolver tecnologia para o tratamento dos seres humanos. e a máquina para o tratamento em humanos funcionou perfeitamente. Mas você consegue se livrar do câncer? muito difícil. As pessoas que tiveram acesso a essa máquina que nós produzimos, eles disseram que vários benefícios foram identificados. deixa eu lhe dar alguns exemplos de algumas coisas que aconteceram. Número um, a redução da dor, se você aquece diversas vezes e depois espera o resfriamento, a fronteira entre o tumor e o tecido adjacente ficava bem definida. e em alguns casos o tumor desapareceu, era muito reduzido. Então, o outro projeto, novamente, o diretor, outro diretor me chama e diz que todos estão compreendendo que a NASA não fazia nada para os combate ao fogo. Você tem astronautas que estão voando para eles, eles estão voando e não morrendo. Número um, voadores, grandes blisters em todo lugar, às vezes morrendo. Então, vocês estão fazendo esses trajes espaciais para esses astronautas, não está acontecendo nada com eles, mas os nossos bombeiros estão se queimando, a gente precisa fazer alguma coisa. e se tem alguém dentro do fogo, o fogo não pode entrar e aquela pessoa morre. Então, se tem um fogo e o astronauta e o bombeiro não pode entrar, aquela pessoa pode morrer. Aqui eu estou, então, eu olhei o espacial, por exemplo, é tudo em trabalho. No passado, eu tive como 31 pessoas na hipersermia. É importante enfatizar que isso é um trabalho em equipe. No trabalho anterior que eu estava me referindo, havia 31 pessoas na minha equipe. Alunos, pensem sempre em incluir talentos diferentes quando vocês estiverem engajados em algum projeto. Mesma coisa em relação a esse trabalho para os bombeiros. Eu tive ajuda da Marinha dos Estados Unidos e na nossa equipe havia pelo menos 25 pessoas. Eu desejo que eu pudesse dizer tudo, mas levaria uma hora para descrever o quão maravilhoso nós fizemos o suco. Eu acho que estou tentado mostrar isso. antes de nós se você levantar sua mão e ver o que aconteceu? Isso foi exposto, certo? Muitas vezes, você vê um esforço assim, o esforço levantar, isso foi exposto. Aqui, não. Nós pagamos tanto atenção para fazer isso. Não importa. eu gostaria de falar tudo, mas, enfim, quando você levanta o bolo, o que acontece? Você fica com uma parte do corpo exposta. Então, uma das nossas preocupações era criar um traje que não fosse criar essas exposições de acolhabilidade dos bombeiros. Então, o Dr. Kraft saído do centro, ele me ligou. And he said you're going to my alma mater. Sorry? You're going to my alma mater means where I was studying. That's Virginia Tech. See, this was my charge at Virginia Tech, that I was supposed to do these things, but you are seeing, essentially, at Virginia Tech, I taught. Na Universidade de Virginia, eu tinha minha frente essas tarefas, mas também eu fui professor. eu fiz pesquisa para pelo menos três departamentos diferentes, e eu também estava à frente do setor de transferência de tecnologia da Universidade de Virginia para o setor privado. Não acreditem que nós já resolvemos todos os problemas. Por exemplo, por exemplo, you see, the the missions missions are getting very expensive. As missions estão se tornando cada vez mais caras. So, how do you reduce the cost? Reduce mass and volume. Reduzir a massa e o volume. Reduce power consumption. Reduzir consumo de energia and have multiple functions in one system. Aumentar a funcionalidade, a multifuncionalidade dentro do mesmo sistema. For example, and then you see this list here. as temperatures are so dramatically different than the Earth. I can write a book on just the temperature alone. I can write a book on just the temperature alone. let me make it humorous for you. Let me make it humorous for you. I was telling him if I am on the moon and my one leg is in the sun and the other leg is in the shade this one will free and this one will boil. This one will, the left one? Will boil. Boil. Então, eu falei para o jornalista se eu estivesse na lua if I were on the moon you said So, can you repeat the left leg? If I am on the moon if one leg is on the sun it has se uma perna estiver no sol e a outra na sombra it will almost boil um quase ferveria, né and if the other one is in the shade e se a outra estiver na sombra it will freeze congelaria Então, se eu estivesse na perna estivesse exposta ao sol e a outra na sombra uma perna queimaria, né ferveria e a outra congelaria He said Dr. Christian this is not going to happen Dr. Christian isso não vai acontecer I said it's going to happen because the light does not bend on the moon He was shocked He didn't know that light does not bend because there is no atmosphere right a luz não é refletida na lua so what happens aonde a luz it is so bright a tanta luminosidade é tão claro and where there is no light it is so dark e onde não a luz é tão escuro where there is dark how do you see se está escuro como você enxerga these are the kind of little problems I am telling you even the light will give you so dark então são tantos os problemas que eu tenho vocês veem até a luz vai me dar dor de cabeça so you see the EVA suit you saw what happened with the dust então você aconteceu com a poeira a questão da poeira it is cumbersome you have to put it on it takes several hours sometimes donning it off takes time we want something simple nós queremos algo simples não queremos algo cumbersome significa algo trabalhoso complicado nós queremos simplificar uma coisa é que o custo é diretamente proporcional ao peso ao peso ao peso ao peso ao peso a massa correto reduz a massa reduz a massa reduz o custo você pode ver a autonomia é outra como estamos fazendo a autonomia a questão da autonomia é uma questão crítica a questão é que ele quer desenvolver sistemas que sejam autodiagnósticos que consigam resolver identificar os seus próprios problemas e resolver esses problemas resolvê-los e corrigi-los porque não vai ter um cara para consertar lá o sistema é autodiagnóstico e autoresolver os próprios problemas não é simples nós queremos sistemas inteligentes que são capazes de tomar decisões por quê daqui até Marte a distância de um sinal daqui até Marte é de 22 minutos depois de 22 minutos você vai consertar o sinal de lá você resolver um problema é complicado é isso que ele está querendo dizer então quer dizer se você tem um problema e você precisa comunicar esse problema você vai esperar mais de 40 minutos para ter uma resposta e isso não pode ser assim é preciso criar sistemas autodiagnósticos e que consigam controlar os problemas de uma forma automática autonomia autonomia temperatura muito difícil se você tem temperaturas fixas então você pode desenvolver um sistema pode ser uma temperatura muito baixa pode ser muito alta mas o que fazer quando a temperatura oscila muito ensinou uma lição então eu vou esperar 30 segundos 30 segundos e eu vou te dizer havia um cabo vindo de um lugar principal de uma cabine principal para o radar depois de quatro meses então enquanto o Skylab está fazendo a órbita em torno do 45 minutos vai estar exposto a luz a temperatura vai ser aproximadamente acima de 300 Fahrenheit eu já é difícil não sei a tradução para Celsius mas é uma temperatura altíssima 45 minutos na escuridão e a temperatura vai para menos 200 graus em Fahrenheit então em 90 você tem uma oscilação de 500 graus uma oscilação muito grande de temperatura depois de quatro meses o cabo se partiu o nome desse fenômeno é hysteresis então o problema muito complicado é a questão da radiação do Sol e das partículas nucleares isso causa o câncer e nos sistemas eletrônicos isso causa um distúrbio na mensagem dos elétrons todos os nossos sistemas eletrônicos hoje são basicamente digitais há corrente há uma corrente fluindo nós dizemos um e se não tem nenhum elétron a gente diz zero 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 right if some electron get kicked in to that zero difficult time that is what this cosmic radiation that is upsets we call it single event upsets and multiple event upsets one place the computer starts to fail the whole computer is gone that was too much could we go step by step again so this cosmic radiation a radiação cósmica e essas partículas nucleares so first I told you that for humans they can cause cancer now for electronics no na parte de eletrônica they disturb the electronic flow eles causam distúrbios no fluxo eletrônico esse zero e um não funciona bem assim e no final das contas a parte eletrônica falha eu disse anteriormente já disse para vocês o que acontece com a questão da temperatura a mesma coisa acontece com a radiação e as partículas nucleares os materiais enfraquecem e desenvolvem falhas, fraturas, quebram e nós ainda não conseguimos resolver esse problema e o problema em lugares como a lua não tem atmosfera e eles vão direto para a superfície as coisas caem direto na superfície e em Marte não é uma coisa tão problemática porque o ar é rarefeito estamos aprendendo a partir da estação espacial a partir das estações espacial estamos aprendendo várias coisas que se aplicam particularmente aos seres humanos nós estamos aprendendo muito sobre a reciclagem de recursos nós temos que aprender muito sobre a utilização das fontes em situ no local onde se está por exemplo no caso da lua se você quiser cultivar plantas como você usa o solo lunar como retirar o oxigênio da poeira lunar ou da poeira de Marte e obter hidrogênio como fazer água como fazer água nós estamos prestes a concluir, a terminar vou apresentar umas tecnologias Artificial Muscle Technology vou apresentar umas tecnologias essa é a chamada de Artificial é a tecnologia do músculo artificial based on soft materials com base em matérias macias polímeros então o que acontece aqui neste caso é você tem um polímero que você coloca em dois lados você tem aqui um polímero que você coloca em cada lado eletrodo e dá uma carga, uma pequena voltagem e ele se comporta como, ele se contrai, se comporta como um dedo podemos fazer uma mão montar um esqueleto inteiro, completo e inclusive fazer esse esqueleto andar de bicicleta estamos fazendo robôs rastejantes com eles um dos usos será você põe esse material num traje vibrar ah, faz vibrar vibrar ele está falando de uma questão que é a perda de massa óssea nesses ambientes espaciais ele está falando que esse tipo de tecnologia pode ser utilizado nos trajes espaciais para produzir essas vibrações que a partir de uma pesquisa que foi feita foi comprovado que essas vibrações elas incrementam a formação óssea então para combater o problema da perda de massa óssea isso pode ser aplicado aos trajes espaciais essa é uma outra tecnologia que eu tenho muito interesse quando você coloca alguns materiais juntos como cobre eu entendi o cobre ele falou de três materiais funciona como um supercondutor não há resistência não há perda se nessa cidade nós substituirmos substituirmos todos os fios condutores com supercondutores você ganha 30% dessa energia instantaneamente eu também tenho muito interesse nessa tecnologia que se chama squids há muitas aplicações para essa tecnologia ela cria um mínimo campo magnético você consegue captar esses sinais magnéticos na cabeça ou no coração você consegue identificar problemas nós geralmente fazemos eletrocardiogramas fazemos eletrocardiogramas EKG EKG se fala EKG mas o magnético está mostrando muitas promessas há muitas promessas no campo do eletromagnetismo você pode fazer supermotores você pode fazer foguetes ele mostrou antes uma imagem que é feita à base dessa tecnologia de campos eletromagnéticos que cria a suspensão do trem através dessa manipulação de campos eletromagnéticos esse professor que eu quero falar para vocês agora três professores croto croto smally curl três professores eles aqueceram o carbono até 1200 graus celsius 1200 graus celsius e eles identificaram então eles identificaram a formação de uma estrutura única muito particular então com algumas modificações então com algumas modificações você pode fazer um fio a partir disso se chama se chama um nanotubo de carbono se você botar 300 mil nanotubos de carbono juntos você consegue um fio de cabelo então pensa no tamanho esses tubos são muito mais fortes do que todos os materiais que nós conhecemos eu não vou me estender muito nisso mas a partir de certas tecnologias você pode gerar banda larga aquele gráfico que ele estava mostrando é um sinal de banda ultra larga ultra wide band ultra UWB significa isso students have you used wavelet algoritmos vocês já usaram algoritmos de wavelets please raise your hands se vocês já usaram por favor levante a mão this was I have to go a little bit over time one more minute over time because I need to tell you something eu vou devagarzinho porque eu gostaria de dizer para vocês uma coisa in 1807 1800 1807 Fourier solve resolveu solve a heat equation uma equação in a bar numa barra in a bar yeah metal bar numa barra metal bar and and e this this is the secret he put a sine and a cosine wave a collection of sines and cosines to solve that that becomes Fourier series então ele desenvolveu essa fórmula que vocês estão vendo ali senos e cossenos senos e cossenos senos e cossenos senos e cossenos em 1988 em 1988 em 1988 Ingrid D'Albeschis Ingrid D'Albeschis desenvolveu um wavelet duplet desenvolveu um wavelet que é essa fórmula que vocês estão vendo ali um a função matemática vocês veem a diferença here I immediately funded several efforts can you repeat I funded from NASA several efforts a partir da mesa nós desenvolvemos várias iniciativas one effort is like this uma é essa daqui que vocês estão vendo 27 terms with sines and cosines c it's not doing any good look what's happening here it's not doing any good 27 terms with the wavelets voila a primeira parte do esquema não resolvia o problema que eles queriam já a segunda parte para quem entende nesse auditório voila now you can use this algorithm data compression data compression para compactação de dados na verdade é uma função matemática aplicada para tecnologia para fazer a compressão a compactação de dados para não haver perda de qualidade ali você tem por exemplo a imagem original que é uma imagem muito pesada na imagem do meio você tem esse processo de compactação baseado no método Fourier que ele estava se referindo antes que ocasiona uma perda maior de qualidade na imagem e na direita na imagem da direita você vê o método wavelet que faz essa compressão sem ter a perda de qualidade então é basicamente isso ele está falando de uma função matemática aplicada para a tecnologia que possibilita a compactação e a otimização na transmissão de dados na transmissão dos dados então você pode ter uma capacidade menor para arquivar e arquivar mais dados você pode transmitir mais dados porque você compacta esses dados então a questão das tecnologias espaciais elas nos ensinam como fazer as coisas nos ambientes mais difíceis mais desafiadores se você pode sobreviver na lua ou em marte a terra vai ser moleza você pode fazer uso de todas essas técnicas a população da terra está crescendo então no futuro onde a água hoje pode não haver amanhã não há água onde há por exemplo um deserto pode haver um oceano nós estamos no mundo em transformação nós aprendemos a viver nos ambientes mais difíceis mais nós podemos trazer essas técnicas para a terra a nossa terra o nosso ar os recursos estão num processo de poluição crescente portanto o futuro está cheio de possibilidades diante de nós nós temos esses problemas nós temos esses problemas de dimensão global cada campo de conhecimento será necessário para de forma a fazer essa transferência do que nós fazemos na ciência e na tecnologia esses talentos serão necessários então eu não vou passar esse gráfico mas tirar tecnologia do que nós para fora não é fácil então agora eu vou falar dessa imagem desse modelo e dizer para vocês que transferir a tecnologia do laboratório para fora dele não é fácil vocês podem dar uma olhada nesse modelo e se quiserem me fazer perguntas depois eu posso respondê-las então as inovações estão acontecendo a informação está numa transformação constante nós estamos desenvolvendo novos e novos canais novas formas de comunicação a questão crítica é se nós queremos um negócio de sucesso sucesso nos negócios nós precisamos de expertise que é o conhecimento específico e experiência e aí que vocês entram então uma explosão de vida digital diante de nós nós vamos ser cada vez mais orientados pela internet há uma explosão das mídias sociais o marketing hoje é muito diferente do que era antes e alguns aeronaves pequenos aeronaves vão vir e desligar o bagel em frente do seu lobo não tanto no futuro assim você vai ter uma pequena aeronave digamos um drone talvez que vai vir e vai entregar o que você precisa a você nós temos automação robótica as pessoas querem fazer robótica porque eles pensam que os robôs podem ser bons empregados bons empregados porque se você me pede uma coisa eu vou te dizer não isso aí eu não vou fazer os seres humanos são nós gostamos dos robôs porque eles nos ouvem nos obedecem né eu já falei para vocês da importância da nanotecnologia vocês vão ser estudantes de muito se vocês podem predicar coisas no futuro se vocês forem capazes de anteceder os próximos desenvolvimentos ver as coisas no futuro eu aprendi isso por difícil por exemplo se você pode prever o tempo 15 dias antes um furacão um ciclone um fenômeno natural está vindo se você for capaz de prever isso com antecedência imagina então esse tipo de indústria diferente que nós estamos desenvolvendo hoje chama-se indústria quatro nós estamos com pouco tempo e vocês têm muita sorte vocês vão revolucionar essa indústria qual que é o melhor futuro possível para o Brasil eu diria deixe quatro olhos be não entendi desculpe o que isso significa inspiração imaginação inovação inclusão isso tudo leva a inovação que isso leve ao futuro do Brasil uma vida melhor para os seus cidadãos sinceramente alunos eu fiz esse quadro para vocês nós precisamos de muitas inovações isso vem da necessidade às vezes porque tem necessidade mesmo eu tenho que comer isso é uma necessidade tem que ter ar limpo preciso de água onde eu cresci em Cachemira deixa eu te dar um exemplo quando eu era criança em Cachemira você podia beber água de qualquer rio hoje você precisa de uma garrafa de água mineral então há esses domínios misteriosos que vocês vão conhecer que vocês vão encontrar então continuem fazendo perguntas a vocês estendendo a inteligência de vocês para além do que dizem os seus sentidos para além daquilo que se pode ver para além daquilo que os olhos podem ver aqui estou aqui estou com o presidente da Índia o tempo todo ele me chamou de ele me chamou de beita 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 filho então quando eu vou à Índia eu fico no palácio dele então ele diz ele diz para mim filho me diz o que você fez para o seu doutorado então eu vou lá e explico para ele eu já falei para vocês de George W. Bush quando eu reencontrei depois que eu fui apontado que eu fui nomeado o seu assistente cujo nome é Margaret LaMontaine estava do lado de fora do seu escritório ela olhou para mim e disse o governador disse você é a pessoa mais qualificada que eu já nominei imaginem só esse é Bob Curl Robert Curl o Nobel laureate eu te disse ele é ele ainda vive ele é quase 86 anos então esse é o cara que apareceu na foto com você no começo que você está mostrando não 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 esse quem esse o cara seu nome é Robert Curl CURL esse é Robert Curl esse é perdão esse é o Robert Curl ele é um prêmio Nobel quando eu olho para ele ele parece meu pai mistério mistérios metafísica metafísica questões metafísicas muito obrigado Aplausos a Aplausos Obrigado. Bem, nós gostaríamos de agradecer pelo brilhantismo da exposição do Dr. Kumar Christian e daremos início aos questionamentos de ouvintes ao conferencista. Querido Dr. Kumar, muito obrigado pela sua apresentação brilhante. Você radia a paixão e o entusiasmo para o seu trabalho, sua busca, sua busca de conhecimento, e nós estamos realmente agradecidos por que você viesse aqui para compartilhar com nós seus esforços para o melhor bem da humanidade. Nós estamos muito, muito agradecidos por que você tenha nos mostrado algumas de suas experiências extraordinárias na vida e na vida. Bom, agora nós passaremos as perguntas que a professora Vera está recolhendo. Nós agora vamos para as perguntas. I'm going to read the question in Portuguese and then translate it into English. Is it okay? Primeira pergunta. Como você acha que a internet das coisas vai impactar o mundo e quando ela irá se esforçar a verdade entre as pessoas comuns? So, the first question we have is, how do you think internet of things, IoT, is going to impact the world and when will these things will be truly available for common people? So, internet of things will be available when you all will make it available. That's your challenge. Throwing work on other people. That's your challenge. Anything that will generate efficiency. Anything that will give us some advantage. Tudo que gerar benefícios e vantagens. So, most important thing to me is safety. You know, safety is important, right? Uma questão importante para ele é a questão da segurança. I believe that internet of things will make our lives safe. Ele acredita que a internet das coisas vai servir para tornar nossas vidas seguras. I bet you in America, Department of Homeland Security, Ele dá um exemplo, o Departamento de Homeland Security, Segurança Nacional dos Estados Unidos, já está fazendo trabalhos nessa área. Now, the other thing is that, on the medical side, you know, a lot of data that gets transferred, it will happen in a secure way. This transference of data, this transit of data, it will happen in a secure way. Same thing with bank, I don't want my bank accounts to be depleted. É, tomemos como exemplo o Internet Banking, né? Ele não quer que a conta bancária dele seja dilapidada. Identity. Sorry? Identity, you know. Verificação de identidade. So, credit cards. Cartões de crédito. Então, a internet das coisas vai ajudar com todas essas coisas. It will also further our knowledge of automation. A lot of robotics, or robots will also use internet of things. Sobre a questão do acesso às pessoas comuns, ele acredita que nos próximos 10 anos, vocês já vão ver muitas questões práticas de pessoas comuns terem acesso aos benefícios da internet das coisas. Essa pergunta já veio em inglês. Essa pergunta já está... Como você viu a questão dos sistemas embutidos para o futuro? Os sistemas embutidos, para mim, são parte do que ele chama automação, certo? Você vai embutir Algum tipo de inteligência dentro dos sistemas Que permitirão Que permitirá com que o sistema tome decisões Eu acho Que no final das contas Tudo isso são ferramentas E nós deveríamos Estar numa posição De darmos a última palavra Não podemos perder o nosso privilégio de humanos Obrigado A próxima pergunta Em português e depois de traduzir O que impede de produzir Cereais ou leguminosas Em solo No solo de mar É somente questão da água Ou o solo não é produtivo? O que é o impedimento Para a produção Por exemplo Cereais ou vegetais No solo No solo No solo No solo No solo É só uma questão De água Ou No solo No solo No solo Não é produtivo No solo No solo Eu não sou um experto Eu sou um tipo Eu sou um tipo Eu sou um tipo Um tipo Ele está dizendo Que ele é um Faz tudo Um que sabe de tudo Um pouco Uma pessoa que sabe de tudo Um pouco Nesta altura Nós já temos Um bom conhecimento A respeito do solo De Marte Como? Porque esses robôs Que lá pusemos Eles ficam circulando Eles fazem a espectroscopia Do solo Que nos revela Quais são os elementos Que compõem o solo Eu entendo assim Que alguns dos elementos Faltam nesse solo Então Se eles estiverem presentes Nesse solo Eles estão em quantidade ínfima Então Para que nós possamos Preparar o solo Talvez tenhamos que Processar um pouco De solo E incluir Os nutrientes Ou os elementos Que faltam E preparar o solo De modo que possamos Cultivar algo Que de certa forma Já é o que a gente faz Na agricultura Aqui na terra Ok Então você tem O problema Com o fato Que não há E aí tem O problema O problema Do ar Rarefeito Tem o problema Da temperatura Do planeta Marte Também Provavelmente Encontrar O problema Com a incidência De luz Todas essas variáveis E quantidades Têm que ser Soil Água Os nutrientes Presentes no solo Atmosfera Incidência solar Calor Todas essas variáveis Têm que estar Em níveis Adequados Para que se possa Desenvolver Agricultura A partir desse solo Vai acontecer Você vai ter que Fazer coberturas E aí também Processar o solo Da forma que ele já explicou E tudo isso Será feito Uma automatizada Por isso que a automação Será excelente Eu vou ler em português Quando o senhor era estudante Qual foi sua motivação Para estudar Tecnologia Dúvida dos alunos Como eram suas notas Na universidade E uma pergunta Para os alunos Que estão presentes Aqui Hoje Primeiro Eu sempre gosto De saber mais e mais E eu sinceramente Dediquei a minha vida A este tema Eu acho que isso Isso também Eu vou ver Ele é o caçula Nenhum dos irmãos Dele está vivo Hoje em dia E claro que os pais Dele já estão No céu Mas o ponto é Na nossa casa Mas o negócio É o seguinte A questão É a seguinte Na casa Deles Sempre Estavam ocorrendo Discussões Sobre o conhecimento Eu fui muito Tive muita sorte Porque meus professores Sempre me Pattaram 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 E aí Quando isso acontece Que as pessoas Ficam te estimulando Te elogiando Você é brilhante Você No final das contas Você acaba Não sabendo realmente Se você é brilhante Ou se foi porque Você estudou Para valer Ok Indo a última parte Da pergunta Às vezes Eu não ganhava As notas Mais altas Não tirava As notas Mais altas Mas Eu ganhava Todo mundo No grande Estado De Jammu E Kashmir Eu Ganhava Todo mundo Não Não Eu vou Te dizer Ganhava 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 Ok Ok Mas Apesar disso Ele chocou Todo mundo Nos estados Da Kashmir E de Jumbo Eu estava No jornal Com um grande nome Kumar Christian É o primeiro Em todos Os estudos De este estado Ele apareceu Ele saiu No jornal Kumar Christian Foi o aluno Melhor aluno De todos Nesses dois Estados Ele saiu E ele teve Que aproveitar Esse momento Naquela época A única coisa Que eles tinham Era a rádio O Cachimira E o repórter Foi para a aldeia Dele Com um pequeno Gravador De fita Cassete Toda a aldeia Dele Estava Se empolvorando Então Ele foi Para Calcutá E o primeiro No mestrado Em Calcutá E quando ele chegou Na universidade Do estado De Kansas Ele ganhou Ele ganhou Uma Condecoração Da sociedade Honra É daquelas Letras gregas Que eu não lembro E também Da casa Capa New E também Da casa De todas Aquelas Casas Americanas Que eles sabem Dos filmes Cada uma Tem uma Letra grega Foi por isso Que o reitor Da universidade Diz Você não vai Para lugar Nenhum Você vai Ficar De nosso Professor Assistente Aqui Se ele Ele disse assim Mas fica aqui Entre nós Se ele falar isso Entre os colegas Eles vão dizer Você é muito Metido A outra Pergunta é Que tecnologias Precisamos Conhecer Para poder Ser um Pesquisador Da NASA Que tecnologias Precisamos Saber Para Ser Um Pesquisador Para a NASA Eu acho Que você pode Começar Honestamente Você pode Começar Com meu Artigo Bom Falando Honestamente Podem começar Lendo Meu Artigo Eu acho Que é Título Tecnologia Números Ele acha Que o título É Necessidades De Tecnologias Espaciais Publicado Em Na instituição De Eletrônica E Telecomunicação Engenheiros Engenharia Eletrônica E Telecomunicação Instituto De Engenharia Eletrônica E Telecomunicação Eu acho Que é Aquela Sigla I E E E T So Go Google Google Coloquem Em Inglês Space Technology Needs E Coloquem O sobrenome Dele Christian E E Vocês Vão ter Acesso A Esse Artigo E Ele Diz Que Realmente Ali Tem Um Caribe Escreveu Num Nível Bem Didático Básico E Ele Vai Também Deixar O E-mail Deles E Você Bombardeá-lo Com Questões Ele Vai Ficar Contente Em Responder A Última Pergunta Our Last Question Em Qual Projeto Mais Gostou De Trabalhar E Por Que Escolheu Que Projeto Você Gostou A Trabalhar E Por Por Escolheu Esse Projeto Eu Realmente Escolhi Eu Ser Honesto Eu Não Escolhi Projetos Se Ele Tivesse Pudesse Escolher Ele Teria Escolhido Como Proporcionar Olhos A Céreos Porque Ele Trabalhava Nessa Área Ele Fazia Detectores Eletromagnéticos So I Was Working On That Reflection Problem I Told You From Moon E Ele Com Relação Aquele Problema Da Reflexão Que Ele Falou Aqui Na Palestra Reflexão So I Have A Patent Ele Ele Tem Uma Patente Assured Vision Assured Vision A Patente Tem Em Nome Dele Vocês Podem Encontrar Na Internet Sob O Nome Assured Vision A Patente Dele Matter What Object You Have We Should Be A Part To Find It Out A Patente Dele É Basicamente É Seguinte Não Importa Qual Objeto Você Tenha Você Ser Capaz De Descobri-lo Mas O que Acontece O Diretor Chamou ele No Escritório Dele Dr. Cohen Dr. Cohen Eu Posso Lhe Dar A Nota Mais Alta Mas Eu Posso Te Dar O Cargo Mais A Patente Mais O Cargo Mais Alto Mas Você Vai Ter Que Saber Um Pouquinho De Tudo O Motivo Pelo Qual Ele Escolheu Eu Trabalhei Na Universidade Trabalhei Na Indústria Mesmo No Johnson Space Center Trabalhou Com Quatro Diretorias Diferentes Ele Disse Bom Vou Pensar Por Que Ele Queria Escrever Alguns Livros Ele Estava Se Saindo Bem Ele Disse Bom Vou Pensar Porque Afinal Ele Estava Indo Tão Bem Tinha Doutorado Dele Ele Queria Escrever Livros Papers Degos Next Day No Dia Seguinte The Personnel Officer O Personnel Officer Secretário Do Diretor Comes To My Office Says Kumar Do You Know Do You Understand He Is Giving You ST In The United States Three Million Civil Servants Há Três Milhões De Servidores Públicos Apenas Quatrocentos E SET Apenas Quatrocentos E SET Tem Essa Titulação ST Que É Uma Grande Honra Ele Estava Pensando Ah Não Vou Voltar Voltar Para Universidade Do Câncer Fazer Minha Pesquisa Escrever Artigos Livros Do Esse Secretário Falou Para Ele I Said I Better Do This Pardon Do Quando O Secretário Foi No Escritório Ele Disse Olha Só 407 Pessoas Têm Essa Honraria Ele Pensou Bom Vou Pensar Melhor Então São Os Domínios Da Metafísica Thank you Thank you Neste Momento Nós Convidamos A Professora Vera Regiane Nidesberg Schumacher Coordenadora Dos Cursos De Sistemas De Informação E De Tecnologia Em Análise E Desenvolvimento De Sistemas Para Os Cumprimentos Finais E Para Declarar O Encerramento Desta Sessão Professor Mauri Nós Eu Aproveito Enquanto Professor Mauri Entrega Um Material Nosso Da Universidade Contando A Nossa História Para A Presença De Todos Vocês Mas Eu Agradeço Principalmente A Todos Aqueles Que Estão Remotamente Dos Nossos Alunos Que Estão Espalhados Pelo País Dos Nossos Alunos Da Unisul Virtual Os Alunos Que Estão Nos Auditórios Externos Da Unisul E Em Salas De Aula Que Também Estão Assistindo Agradeço Aqueles Que Vieram Aqui Nos Assistir Conversar Com Esse Professor Tão Brilhante A Nossa Representação Estária Toda Aqui E Dizer Que Foi Um Grande Ele É Uma Lenda Dentro Da Nada Em Todos Os Trabalhos Que Ele Realizou E Foi Um Grande Prazer Tê-lo Em Companhia Da Universidade E Dos Nossos Alunos Eu Espero Que Ele Nos Emocione Ele Já Me Emocionou Várias vezes Hoje Mas Que Ele Também Nos Dê A Oportunidade De Termos Sonhos E De Sonharmos E Tentarmos Realizar Isso Através Da Através Das Pesquisas E Através De Tudo Que Uma Universidade Significa Um De Nós Professores E Alunos Muito Obrigada Pela Presença De Todos E Uma Ótima Noite Incerra